Equipa Pomamutin assegura o Papa Francisco durante o Laurentolo com o Hakmatek. Durante a visita ao Papa Francisco ao Timor-Leste, equipa Pomamutin, composto o Rússi Peneteli no FFDT, assegura o Papa Francisco com a delegação na Behele e Timor-Leste durante o Laurentolo. E a visita ao Né, equipa avançada, Rússi Comandante, componente terrestre e balcão, Coronel Domingos Soares Dubu, Saia Judante, Rússi Acompanha Papa Francisco. No Equipa Avançada, Segue I, Segue II, Rússi II, Comandante Zeral Peneteli, Comissário Pedro Belo, Comandante Unidade Especial Polícia, Superintendente Damião Correia, no Membro Ciracelo, a Mútua com Equipa Avançada Vaticano e a Laurentolo Né, acompanha a Segura Papa Francisco, Rússi A Delegação. Bem, hira Papa Francisco, Rússi A Delegação, Tô e a Timor-Leste e a Laurentia Fulangné, pra igreir no Sirahambrik, tu ir a Estrada Ninin, neve Papa Francisco Liu, a Rússi Aeroporto Internacional Nicolabato, tonunciatura motael, onde a filha reclala que viva Papa Francisco, o Matavén. E a tucunen lokraig, Papa Francisco, rússi A Delegação, continuo a racaadba Palácio Presidencial, onde encontro o Presidente da República, e a Beto e Dallan, o Sinunciatura motael, do Palácio Presidencial, pregreir no Sirahambrik, a Estrada Ninin, onde a clala que viva Papa Francisco, mas que calan de Daugona. Baloram da Rússi A Delegação, Papa Francisco, continuo a visita, la barriga de eficiência, e a Madre Alma, para aéreo dos coqueiros, no nosso encontro, o cardeal, padre, madre, fratar, seminarista, catequista, coro Sira, no Misa Solene, e a Tacitolo, o pregreno, rihum barihum. Baloram e Cuxniã, Papa Francisco, continuo a ser resolvido em Sira, e a Centro Convenção Estile, no Fila Rússia e CCD, no Aeroporto Internacional Nicolau Lobato, onde continua a visita, a Banação em Singapura. Presença, Papa Francisco, rússi a delegação, durante o Rontolo Timor-Leste, o Espírito, para o povo Timor-Leste, mensagem, Papa Francisco, em Coraza, Tebes, para o pregreno, líder Sira, no Parque Igreja, a Tuna Fata, em Cuidado, no Mantém Cultura Religioso, na Fata, em Tão Mata, Malabar, e Kik, Fere, e Cocatua Sira, no Icus Liu, Papa Agradece, para o povo Timor-Leste, e Nedomem. Durante o Rontolo Uné, equipa Pomomú, em Composto, Rússi PNTL, e FFNTL, no Mós Comissão Organizadora, Igreja, TAS-TAM, Soldado de Cristo, Escuteiro, Ropregrino Sira, Tão Mata, no Cuidado, Papa Francisco, Corrónia Delegação, Fila Rodíaca, João Carlos Giamen.